Bebê, hein, Vicky? O que você quer? Quer comida, Vicky? Quer comida? Não quer comida? Tá dodói? Tá dodói, irmão? Tá dodóizinho? Quer ficar lá perto do vanzé? É? Quer ficar perto do vanzé? Quer ficar ali? O que você quer, amor? Fala pra mamãe o que você quer. O que você quer? Tá só piscando? Quer papá? Quer comida? Quer comida? Cadê a pulga? Cadê a pulguinha? Não quer nada. Tá com frio? Tá com frio? Tá com frio, linda? Tá com frio? Tá com frio, menina? É frio que você tá, amorzinho? Ó, que dó. Tá com frio? Tá com frio, vizinha? Tá com frio, menina? Tá com frio? Tá com frio? Meu amor doido, não quer comida? Tá com frio? Tô tendo medo de frio. Vamos pra caminha? Vamos? Vamos pra caminha? Vamos pra caminha? Aí, aí, com a caminha. Vamos cobrir? Vamos cobrir? Vamos? Tá com frio, amor? Tá com frio, Vicky? 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 Tá com frio, Vicky? Quer coberta? Quer coberta? Quer? Cadê a coberta? Cadê a coberta? Cadê? Cadê a coberta, menina? Tá com frio? Tá com frio, bichinho? Tá com frio? Tá com frio, tudo sabe?